18 províncias, 18 meses, 18 exibições, o ex-Angola. Este é um projeto que desperta as nossas atenções para a valorização do folclore. E nisto o nosso país é rico e muito rico. A apresentação do mesmo acontece aqui e agora, no programa Flash. O ex-Angola é um projeto que visa buscar o folclore de cada província que constitui o nosso país. Trabalhar com as províncias no local, recolher aquilo que pode ser identidade para se trazer aqui. E esse projeto veio trazer aqui as 18 províncias, 18 meses, 18 províncias. Começámos por Cabinda, gostámos imenso. E nunca é demais esse reencontro, digamos, de família, ver a dança, uma dança de raiz de Cabinda, as expressões, aquela manifestação do ponto de vista cultural muito forte que nos faz transcendentes. Estou muito animado com este projeto da UES Angola, no sentido de dar visibilidade aos vários motivos da diversidade angolana, tendo em conta as várias culturas a nível de cada província e apresentá-las todas de forma a que nós possamos todos ter contato com a diversidade da cultura angolana. É um projeto bastante importante, porque muitas vezes quando se fala de Angola, falamos da guerra, falamos da paz, falamos da reconstrução nacional, falamos dos nossos ganhos, das nossas vitórias, mas não falamos muito da nossa cultura. Eu acho que é muito bom e muito importante para que as pessoas saibam da cultura de Cabinda, e não só. Este projeto acho que vem trazer à luz aquilo que é as nossas raízes culturais, a nossa música, o nosso contributo para a cultura africana. O que é que é folclore? O folclore tem tudo a ver com aquilo que é identidade de um determinado povo, de uma determinada região, que tanto tem a ver com os usos, os seus costumes, os seus hábitos. Enfim, são toda uma série de elementos que caracterizam e identificam uma determinada região. É uma pessoa muito ligada às raízes no seu dia a dia, cultiva os hábitos e costumes da sua terra. Eu cultivo, falo fiote muito bem, não muito bem, mas eu falo, falo fiote, gosto de vestir pano, sempre mantenho a cultura de Cabinda, como as comidas de Cabinda, a chiquanga, como tudo isso, as sacafolhas, não é que saca não, sacafolha. Estamos a ver aqui beleza de Cabinda, que é muito forte, é muito forte. Nós somos ricos, por vezes estamos a falar muito bacalhau de nata, pronto, compreendemos. Mas tem aqui coisas tão maravilhosas. Eu estou muito satisfeito, nem tenho palavras e até poderia dizer que finalmente foi homenageado um homem que deixou impressões marcantes na história da sociedade angolana. Luís Gomes Sambo, o homem notável de Angola, o hervanário. E então tenho presente no meu subconsciente, que era uma pessoa de bem, que era um homem multifacetado, que já fazia a maravilha, que era muito reconhecido pelo governo português. Sou Cabinda e sou o bisneto de Luís Gomes Sambo. Por isso o homenageado é o meu bisavô. Para nos despedirmos, como é que se diz até a próxima, em FIOT? Siala Numbubububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububub Obrigado.